A justiça atendeu o pedido do Ministério Público e mandou parar as obras do viaduto da PR-445. Na quinta-feira, o Jornal Tarobá mostrou o aumento das rachaduras. Tudo parado. Nesta segunda-feira, não havia operários nas obras do viaduto da PR-445 com a Avenida 10 de dezembro. E nem é por causa da véspera de carnaval. A decisão é da justiça. Do sábado, dia 6, a pedido do Ministério Público, o juiz de plantão Oswaldo Taque determinou a paralisação da construção e a apresentação, até a próxima quinta-feira, de um plano de monitoramento dos problemas apontados pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Uma forma de evitar o agravamento e a ocultação dos vícios de construção, até o dia 22, data da nova reunião conjunta entre SEAL, DR e Ministério Público. Até porque, durante vistorias, os engenheiros concluíram que as rachaduras, que começaram a aparecer em 2014, não só continuam, como até aumentaram de tamanho. Agora, as maiores estão escondidas, sob os remendos feitos e o chapisco, que acaba cobrindo pequenas imperfeições. Ainda assim, há fissuras aparentes e pedaços de concreto soltos. Tem vários outros indícios que mostram o que está acontecendo, fora do prumo, desníveis, uma série de coisas. A própria rachadura, ela não consegue ficar totalmente escondida, mas pode mascarar, pode atrapalhar o problema. Um dos problemas apontados pelo SEAL foi a diferença entre o projeto licitado e o que foi realmente executado. Por exemplo, esse muro de gravidade, que é feito com blocos de concreto. No projeto original, a técnica utilizada seria solo reforçado com gel sintético. Para nós, leigos, fica até difícil de compreender, mas quem entende do assunto garante. A diferença é grande. No caso de solo reforçado, a tensão que é aplicada ao solo é aplicada de uma forma homogênea, uniforme. E no caso do muro de gravidade, haverá uma concentração de tensão nas bordas, que é exatamente onde estão esses elementos aí. Então, isso por si só cria um desequilíbrio de tensões. Não quer dizer que seja necessariamente isso, mas esse é um fato. Na decisão, o juiz diz que o objetivo é resguardar a segurança, não somente dos cidadãos que transitam pelo local, mas também da própria obra, realizada com dinheiro público. Na avaliação do SEAL, existe o risco de que o problema se agrave ainda mais. Resta saber se há salvação para o viaduto. A gente precisa saber o que dá para esperar disso, qual é a evolução, e especialmente acompanhar esse monitoramento. Isso é muito importante. Dependendo do que isso mostrar para a gente, a solução será uma ou outra, ou recuperar, ou refazer, enfim. A gente não pode adiantar ainda, né? Meu Deus! O negócio é pior do que a gente imaginava. Não se trata de uma rachadura igual aparece na garagem da nossa casa depois que chove muito. Estão falando em refazer o viaduto. O monitoramento é para isso. No dia 19 de novembro, isso não é boataria não, viu? Isso não é assunto, isso não é conversa de WhatsApp, de Facebook, não. Isso é fato. No dia 19 de novembro de 2015, o Conselho de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o SEAL, informou em um ofício, portanto, documento oficial encaminhado ao Ministério Público, dizendo o seguinte, abre aspas, as estruturas de contenção previstas no projeto de licitação não correspondem às que estão sendo executadas. O SEAL teria chegado a essa conclusão, né? Fecha aspas. O SEAL teria chegado a essa conclusão, depois que constatou, então, como disse a Luciane, que a contenção em solo reforçado deveria ser feita com manta geotêxtil, ou geotêxtil, com parâmetro em placa de concreto. Mas a contenção acabou sendo executada ali com um muro de gravidade, o que seria de eficiência inferior. Só isso, para mim, já é o suficiente para paralisar toda a obra e iniciar uma minuciosa investigação em toda essa obra de duplicação da 445. Há indícios relevantes, de acordo com o órgão oficial, de irregularidades, e essa dúvida não pode sumir atrás de placas de ferro e enxerto de concreto, como estão ou estavam fazendo até dias atrás. Estão camuflando. Tanto que no pedido de interdição que o Ministério Público fez à Justiça, consta em um dos motivos a ocultação de vícios, ou seja, esconder os erros. Lógico que a prioridade é a segurança de todos, e talvez esse tenha sido o principal argumento para dar a decisão judicial. No entanto, mudar o determinado em contrato, no caso, uma licitação, é só questão de apurar realmente quanto o procedimento diferente foi mais barato, para levantar o tamanho do rombo. Qual agente público deveria ter fiscalizado isso daí? Porque pode colocar no bolo louco. Quem foi que fiscalizou isso daí? Opa, pera lá. Pode parar. Aqui era para fazer X. Por que estão fazendo Y? Tem um agente público que tem que fiscalizar isso daí. Colocar tudo isso em um belo inquérito policial, encaminhar o Ministério Público, e daí se oferecer denúncia à Justiça. Não tem como ser diferente. Confirmada a conclusão do Cial, de que os procedimentos exigidos no edital de licitação não foram cumpridos, é preciso instaurar inquérito imediatamente sob pena de prevaricação. E ponto final.